Ao aumento dos combustíveis causado pela volta dos tributos, a Petrobras anunciou uma redução no preço do querosene da aviação. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga. O querosene de aviação está mais barato nos pontos de venda da Petrobras agora no começo do mês de março. A queda é de aproximadamente, em média, 14%. A Petrobras sempre ajusta para cima ou para baixo o preço desse combustível usado pelas aeronaves de médio e grande porte no começo de cada mês, levando em consideração os preços internacionais e também o câmbio aqui dentro, o dólar frente ao real. Essa queda média de 14% vale para pontos de venda relevante, como Cubatã e Guarulhos em São Paulo, Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, Betim e Minas Gerais, entre outras praças. Isso deve aparecer de forma residual e indireta na inflação, uma vez que o querosene de aviação bate no item passagens aéreas. Só que o setor aéreo depende não só do querosene de aviação para formar os preços dos bilhetes. Há também a famosa e importante lei da oferta e da procura. Sempre quando há um feriado, um período de maior demanda, os preços normalmente tendem a subir. O impacto tende a ser mais residual do querosene de aviação. Essa queda é de 14% na inflação do que a reoneração dos combustíveis, etanol e gasolina. E ainda tem um outro detalhe. Segundo a associação que representa as companhias aéreas, a ABA, no ano passado, o querosene de aviação, que representa mais de um terço dos custos das empresas aéreas brasileiras, subiu quase 50% e no fechamento de 2022, versus ao que era praticado em 2019, se vê uma alta, segundo a ABA, de aproximadamente 121% no preço do combustível utilizado pelas aeronaves. Do Rio, Rodrigo Viga.